Do Vale do Rio Doce para o Vale do Aço, a polícia militar prendeu hoje à tarde em Belo Oriente o homem de 26 anos que usou uma tesoura como arma para golpear a ex-companheira de 28 anos. O crime aconteceu de manhã no bairro Veneza 2, em Patinga. A vítima não o queria mais, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Antes de fugir, o suspeito teria atingido a mulher por pelo menos 15 vezes. E o Anderson Damasceno volta ao vivo com os detalhes dessa covardia, Anderson. Saulo, a vítima dessa tentativa de homicídio foi atendida pelo SAMU e encaminhada para um hospital do Vale do Aço. Ela foi atingida por pelo menos 15 vezes na cabeça, no tórax, nos braços e também nas pernas. Como você disse, uma tesoura foi usada nesse crime. Segundo a polícia, ela disse que teve uma discussão com o ex-companheiro e toda essa agressão, toda essa brutalidade, seria porque ele não aceitava o fim do relacionamento. A polícia informou também que após o crime, o que aconteceu de manhã, o suspeito cortou a tornozeleira eletrônica e fugiu. Ele foi preso agora à tarde em Belo Oriente e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, onde está sendo ouvido. Saulo, esse caso segue sendo investigado. Volto com você. Ok, Anderson. Obrigado por enquanto.